A música que está no CD Que tem gente mostrando a música mais bonita de todas Pedra, pedra, cura o mim Pela-te Sonhando alto quer voar Pedindo o colo, dorme em mim Por onde eu vou te levar E cuidar de ti Pedra pronta pra se lapidar Pé perfeito, pula a trampolim Tentando te fazer dormir Enquanto zero por você Me sinto forte, prende assim Posso voar Tentando te fazer dormir Tentando te fazer dormir Tentando te fazer dormir Tentando te fazer dormir Vamos dormir, vamos voar